E justamente no Dia Mundial do Café, que foi ontem, foi lançado lá em Chicago, nos Estados Unidos, a Rota Turística Cafés do Sul de Minas. A rota, ela já havia sido lançada nacionalmente em novembro do ano passado. Agora, ela foi apresentada em uma das mais importantes feiras de cafés especiais do mundo e a maior das Américas, que é Special Coffee Expo. As rotas turísticas Cafés do Sul de Minas e Café do Cerrado Mineiro oferecem uma experiência completa, em que o visitante pode conhecer desde o cultivo e o preparo até a degustação do produto, cujo sabor leva em conta as características locais. Bem, o Brasil hoje é líder mundial na exportação de café e isso é impulsionado pela produção de Minas Gerais, que é a maior do país. O Estado, assim, possibilita inúmeras possibilidades de vivências relacionadas ao café, que além de atraírem os turistas, geram emprego e renda para as comunidades. A Rota Cafés do Sul de Minas contempla seis municípios da região sul de Minas, maior região produtora de café do mundo. E são eles, Três Pontas, Cambuquira, São Lourenço, Baimpedi, Caxambu e Cruzilha. O turista deve contratar cada experiência diretamente com o atrativo turístico ou em alguma agência de receptivo local.